Boa, boa meus amores! Aqui é a Thay e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje eu vim gravar com essa menina insuportável de chata. E a gente veio gravar a tag... Esqueci o nome da tag. Tag irmãs. E são algumas perguntas que eu vou fazer aqui e a gente vai respondendo. E vamos lá. Quem é a mais velha? You. É you que fala? Eu acho que é one. One é um, né? One é um. E tu falou o quê? Esqueci. Tu fez amigo. Quem é mais... Tu falou one. Eu não falei one. Tu falou one. Calma. You. É you que fala? Eu acho que é one. É essa burra! Disque eu falei one. Eu falei you. Eu. Eu acho que é assim. Eu não sei falar inglês. Tá bom. Eu acho que não é. Qual o apelido entre vocês? Eu chamo ela de Fê. E eu de Thay. E é isso. Qual era a brincadeira preferida de vocês? Cri, cri, cri. Eu não lembro nem ontem. Uno. A gente sempre jogou Uno. Nossa. É bem. Nós não brinca. Ela é dólar. Tem muita diferença de idade. Enquanto ela brincava eu já tava atrás dos novinhos. Mentira. Mentira. Eu era de Deus. Ainda sou. É... Não sei. Uma brincadeira preferida entre nós? A gente fazia cabaninha. Lembra? Lembra? Nossa. Lembra? Eu tô eu retardada do teu irmão. É. Nosso irmão. Não. É só teu. Qual é a sua lembrança preferida com a sua irmã? Fala tu primeiro. Uma lembrança preferida sua comigo. Mas eu não lembro. Manda seu rabo. Já falei. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Vai logo. Fala direito retardada. Não lembra. É idiota. Tem prazer. Fala tu primeiro. Eu não gosto de nenhum momento contigo cara. É ridículo. Os momentos. Lembrança preferida com a sua irmã. Ah. Mas lembranças legais com ela. É quando ela me ajudava nas merdas que eu fazia. Caraca véi. Isso era muito legal. Quando eu fazia as bostas ela ia lá e já me salvou. Quando eu ia me ferrar sem me lascar ela já vinha me salvando. Mentindo junto comigo. Gostava bastante. Vai. Agora tu. Eu não sei. Fala alguma coisa. Eu não sei. Calma. Lembrança. Eu não sei. Calma a vaca. Vai logo. Vai. É o que? Vai menina. Ah lembrança. Vinha a lembrança. Aí quando ela me levava na natação que a gente ia andando só pra tomar açaí depois e é isso. Super legal. A gente ia andando daqui até a música que pariu da natação só pra pegar o dinheiro e comer açaí. Mas tudo bem. O que irrita a sua irmã? Qualquer coisa te irrita. Mentira. É sim. É só falar um ar contigo ou tu cala a boca menina. Aí. O que te irrita? Marca os inícios. Com licença. Hum. Qual é a comida que a sua irmã menos gosta? Eu não estou entendendo. Feijoada. Não. Tu não gosta de feijoada? Eu não gosto. Ah. Eu não gosto de feijoada. Ah tá. Porque geralmente ele ia dar um sorpresa pra ela. É. É. É a comida que eu menos gosto. Eu não gosto de uma coisa que você não gosta. Pizza é uma comida? É Então é pizza E pastel você não gosta Qual é a comida que a sua irmã mais gosta? Essa eu quero ver Fala a primeira Eu não sei Qual é a comida que tu mais gosta? Já falei pra tu várias vezes que é uma comida preferida Drogonofe Acertou Eu sou Zika Agora tu Um chute lindo Dá uma dica É uma comida É comida de comida? É tipo de arroz e feijão? É mas tem que ser comida É tipo vocês negócios Macarrão Errou É lasanha Acertou Se vocês pudessem viajar Qualquer rugas juntas Pra onde iriam? Pra onde nós viajaria juntas? Pra eu rolando Caraca Tem que causar lá Com Mickey Com Mickey Tá bom O que sua irmã O que sua irmã queria ser quando crescer? Gente eu já cresci Eu tenho 20 anos Mentira eu não cresci de tamanho Mas de idade eu já cresci Eu não faço bosta nenhuma da vida Agora você tem que falar de mim né? É Gente ela falava que queria ser veterinária Agora 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 eu já não sei Eu falava que queria ser Eu falava que queria ser cantora E dançarina Não deu certo Não deu certo Tem algumas músicas gravadas aí Mas não deu certo esse ramo Agora Minha profissão é ser de mamãe Por enquanto né? Que depois a gente volta E tu é o que? O que? Eu queria ser veterinária Depois eu queria ser atriz E agora não sei o que vai crescer não Também sabe o que quer ser da vida É assim Quando a gente vai crescendo A gente já Quando a gente é criança assim A gente quer ser tudo de legal Eu queria ser pediatra Tu lembra? Tudo de legal Maravilhoso Quando a gente cresce sempre fica assim Bosta nenhuma da vida Como você descreve sua irmã Em uma palavra? Insupor Chata Hummm Eu ia falar insuportável Só que eu ouvi ela falando Já me dei que chata É uma palavra calma Deixa eu ver Tu já falou Não vai ter que ser uma palavra É chata mesmo Não vai pode falar Uma palavra bonita Não sei Mas não tem Vai Maravilhosa Que linda perfeita Pode falar Calma tô pensando na palavra Grudenta Pensa numa menina chata Que fica toda hora vindo em você Iiii Vivinha da riguinha Mano é insuportável Eu odeio que me toca Eu odeio que fica toda hora vindo me tocar Eu sofri assim mesmo Eu tô uma pessoa carinhosa É insuportável mesmo Não sei nada Hummm Qual é a coisa que você queria ter Como a outra pessoa fisicamente? Como assim? O que você queria ter Que assim Que eu tenho em mim E o que eu queria ter Que você tem em você Deixa eu ver Nada Tu como é que eu quero o que de mim? Nada Mentira Calma deixa eu pensar Hummm 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa eu queria ter o As coxas dela Vé Ela tem umas coxas muito grossas E eu sou muito magrela Porque Não sei porque eu sou tão magrela Mas ela tem umas coxas bonitas Assim sabe Um corpo assim tipo De coxa Pessoal com a coxa Mentira Ela tem umas coxas bonita Nossa tu tem peito Ah mas é porque Ah mas é porque Eu não sou despeitada Ela não é despeitada Ela tem peito Que é filócito que ela tem os peitos desse praquilo Fica com dor nas costas Não mas é Ah é porque também eu to crescendo ainda É isso Tá então fala uma coisa É um cabelinho mais escorrendo assim né Que nem o teu Você quer falar uma coisa interessante O que que tu tem? Tá bom Qual que é a barriga de grávida? Hummm Com que frequência vocês se falam? Sempre Todo dia, cada minuto, cada instante Eu não aguento mais Vocês tem alguma piada interna? Que que é isso? Ah veio toda a Ana Está fazendo uma piada então sei lá Quem é a mais alta? Eu A mais não é a mais alta Gente ela é a mais alta também um pouquinho vai Eu tenho 1,59 E eu tenho 1,53 E eu tenho 1,54 54 Tá aí 4 negócio a mais 4 Qual é a coisa que a sua irmã faz melhor que você? Eu faço tudo que tu faz melhor que eu Coitada Essa entende Que tudo que tu faz melhor que eu Deixa eu ver Eu vou ir pra casa melhor que tu Ah eu não gosto de ir pra casa? Eu Agora fala uma coisa que eu gosto de fazer que tu faz melhor que eu Sabe dançar melhor que eu? Hummm Ah então você não faz tudo melhor que eu querida Porque eu não olha Eu não Aparece Vai, vai, vai. Vai, é uma coisa que eu faço melhor que tu, e que tu acha que eu faço melhor que... Não! Eu tenho que falar uma coisa que eu acho que você faz melhor que eu e você tem que falar uma coisa que eu faço melhor que eu. Nossa, uma coisa que eu falei! Não, mas lógico que é isso. Não, tem que vir da tua criatividade. Da minha criatividade, tu canta melhor que eu! Me acredita! Muito criativa! Me acredita em casa! Muito criativa! Gente, uma coisa que ela faz melhor que eu é isso mesmo, ficar ajudando minha mãe indo pra casa, é uma coisa que eu odeio fazer. Nunca vou ser boa nisso, porque eu não gosto. Qual celebridade a sua irmã te lembra? Anitta. Diz ela que lembra Anitta. Só se for o nariz. E nem parece mais que ela fez plástico. Agora, olha, se tu falar uma cantora bem zoada de cultura, ela não é uma cantora. Mentira, é celebridade, né, cantora? Ah, é verdade. Pode ser qualquer um. Não, mas eu não tenho nenhuma celebridade que lembra a minha irmã, não. Eu sou boa das de tua mãe. Não, velho, mas celebridade, tinha que parar pra pensar muito, assim, em alguém que é parecido contigo. Bonita assim que nem eu. Mentira. Qual é o tipo de música ou música preferida da sua irmã? Funk. Coração de Deus, ele sempre. Mentira, mas eu gosto de funk mesmo. E ela, velho, ela gosta daquelas músicas de sofrência. Minha mãe, que eu sinto por você. Ela ficou o dia inteiro escutando isso, velho. Muito chata. Muito chata. Saltos ou rasteiras? Gente, vocês devem estar pensando por que a unha dela tá assim. Sim, minhas unhas estão tudo quebradas. Daqui a pouco o Diego vai subir e eu vou pedir pra ele cortar todas. E eu vou ficar desunhada. Saltos ou rasteiras? Vai. Eu prefiro. O que que eu prefiro? Rasteira. É, porque eu não gosto de salto. É agora que eu não posso mais usar salto mesmo. E ela também, porque ela não só vejo ela de salto. Só as vezes que ela vai pra igreja, ela bota saltinho pra se passar. E mesmo assim, anda caindo igual eu, quando boto o meu também. Qual é o filme preferido da sua irmã? Eu te falei. Eu só sei porque ela me falou minutos daqui atrás. Agora eu, o filme preferido? Meu filme preferido. Tu não tem filme preferido? Tem sim. Aquele filme que a gente assistiu. High School Music. Tem o rabo? Um filme que a gente assistiu, a gente assistiu junto, tá? No YouTube a gente assistiu. Vou dar uma dica. É o cara que anda de moto. Ai, eu não lembro o nome. Eu sei de qual é, né? Que tem aquela menininha, que ela tá no carro, aí ela mostra o dedo do meio pro cara. É. É, mas eu não sei o nome. Paixão sem limites. É, isso aí. Que filme do... Hum. É, mas eu acertei que ela saiu. O que você... Não, você não aceitou. Eu te dei a dica. Ah, tá. Você não ia nem se passar pela sua cabeça. O que você mais gosta na sua irmã? O que você aceitou? A barriguinha de grávida. Deu. Linda. Não falei nada. Não, é sério. É uma coisa dessa. A barriguinha vai sair, querida. Bora. Deixa eu ver. Quando você é legal. Ah, então tu não gosta de mim nunca. Não, tem vezes que tu é legal. Por exemplo, agora... Eu sou bipolar. É. É assim, uma hora eu chamo ela. Ai, vamos fazer pipoca, amiga. E tu nada, só me dou aqui desgrossa, mora. Não, mas deixa eu ver uma coisa que eu gosto nela. Hum. Não pode. Uma coisa que eu gosto nela. Ah, porque quando eu peço... Ai, eu sou muito preguiçosa, né? Ai, eu tô aqui em cima, assim, sempre é o Diego. Eu fico o dia inteiro pedindo coisa pra ele. Ai, ele fica subindo e descer na escada pegando coisa pra mim. Mas quando eu falo, ai, tadinho, eu já não aguento mais ficar subindo e descer na escada, eu mando a mensagem pra ela no WhatsApp. Fê, faz isso pra mim. Ela vem e faz. Aí eu gosto nisso, não. Só quando ela faz coisa pra mim, depois eu não gosto mais. E acabou. 20, foram 20 perguntas. Caraca, passou rápido. Mentira. Uhum. Nossa, nem percebi. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de ela aqui, comentem aqui que eu trago ela no próximo vídeo, não. Eu trago ela de novo. Se vocês gostaram dela aqui no canal, comentem aqui embaixo que eu trago ela mais vezes. E não deixe de se inscrever, de deixar aquele like. Pede o like. Que ajuda, que ajuda muito, 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 muito. E, gente, é muito fácil você ir ali do ladinho e aprestar, apertar, inscreva-se e ativar o sininho, que você também vai estar me ajudando muito, 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 muito. Sejam humildes, aperta o sininho, aperta o inscreva-se, deixa o like. E é isso, tamo junto. Um beijo, manda um beijo. E até o próximo vídeo.